Fala meus amores, tudo bem minhas gatas e gatos? Olha, mira, vambora, vambora, vamos trabalhar. Olha só, tá sem aplique em casa, não tá podendo comprar? Então vem cá, vem, vem. Vou falar pra vocês, vou mostrar como você pode estar fazendo esse lapisinho, tá? Com a fita de gorgorão número 5, tá? Essa daqui é da Yama, mas usa o que você tem dentro da sua casa. Esse daqui já tá pronto. Joguei o amarelo com azul, o amarelo com vermelho da laranja. Nossa, mãe de céu. Vamos fazer essa belezura, vambora, Janina, como é que tu vai começar a fazer? Primeiro tem que ter um lápis, que ele não pode ser daquele estilo ali, não. Tem que ser todo redondinho, tá? Fita de gorgorão número 5, deixa eu só tirar aqui. Pede atenção, amiga, tá duro que nem o gorgorão. Ele, você pode apertar ele. Aqui, ó, a base aqui tá dura, o que aqui é cola quente. Aqui, esqueci o nome do negócio que vocês vão ver. Então, vambora, ó. Você vai pegar o lápis, junto com isso aqui. Eu vou enxergar a câmera mais pra frente. Vai, vai, faz o zoom. Um zoom. Ó, faz isso aqui, tá? Tá? E dou uma volta. Aqui eu comecei, aqui eu terminei, tá? Deixa eu virar pra cá. Pra eu fazer o corte. Vou cortar aqui. Tá, podia. Essa, a coisa que você vai né, Caiminha? De uma selada. Cola quente. Gente, se alguém quer ver minhas coisinhas da Shopee, vou mostrar pra vocês minhas coisas da Shopee. Deixa no comentário que eu vou mostrar pra vocês. Tá? Da Shopee. Ih, nem vou falar nada não. Ó, faço isso aqui. Agora é só, só tirar. Desculpa pela unha, tá gente? Eu não tive tempo nem de fazer a unha pro Natal. E nem sei se eu vou conseguir fazer no ano novo. Ok? Então, aqui já tá feito. Ainda vou usar essa daqui. Vou deixar só essa parte aqui pra fora. Agora vamos precisar de 5cm da fita número 5 branca. Tu jura né, que eu medi. Não tô nem com a fita métrica no pescoço, foi no olhômetro mesmo. Tá? Então aqui ó. Essa daqui é a número 5 também. Você vai pegar, você vai fazer um conezinho. Ó. Se você, gente, gente, se vocês não apertar aqui ó. É até melhor. Tipo um funil, tá? Deixa bem apertadinho. Eu vou segurar aqui ó. Aqui tem que ficar bem certinho. Bem pontudo. Tá calicola quente, gata? E, ó. Vem fazendo isso, tá? Ele vai ficar dessa forma aqui. Eu tenho que deixar aproximadamente uns 2cm. Aí eu já vou logo no olhômetro. Eu não tenho muita paciência não. Tá? Ó. Eu vou, sei lá. Assim, até o tamanho. Peraí. Até o tamanho que eu vi que tá fazendo esse encaixe aqui ó. Ainda tá grande, tá vendo? Aí eu vou comer mais um pouquinho. Tenta botar reto. Tenta comer mais um pouquinho. Deixa eu bater assim. Será que eu consegui? Porque, na verdade, é uns 2cm que fica. Ai, esse óculos aqui acho que tá me atrapalhando. Vou tirar mais um pouquinho. Ah, gente. Eu vou tirando. Deu até ver o tamanho que me agrada, tá? Ah, amiga. Assim, nem todo mundo tá com dinheiro no final de ano pra pegar e tá investindo e voltar as aulas, certo? Vou tirar mais um pouco. Então, o que a gente puder fazer pra tá economizando, a gente vai fazer. Certo? Tem muita gente que não tem condições de comprar pique. Então, é só mais uma ideia, só mais uma dica. Pronto. Agora tá ótimo. Então, feito esse canudinho aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou encher ele de cola quente. Eu encho ele de cola quente. É um conezinho, tá? Passo mais ou menos na beiradinha. Tem um que saiu aqui, ó. E vou fazer isso aqui, ó. Presta atenção nessas partes aqui, que foram coladas. A gente tem que fazer isso aqui, porque isso aqui é a parte que fica escondida. Ó, saiu aqui. Tenta tirar. Tenta tirar. Pronto. Ah, tá vendo? Isso aqui, ó. Isso aqui, essa parte aqui, a gente deixa bem, bem juntinha. Normalmente, quando a cola aparece assim, eu venho aqui, faço isso, que ela some, tá? Deixa secar um pouquinho. Que agora eu vou... Ah, é crinol? É crinol? Não, crinol não. Esqueci o nome do negócio. Vou pegar aqui pra vocês verem. Menina, esqueci o nome disso? Ah, mas eu vou deixar na descrição, tá? Vou pegar um pedaço. Ah, é o bonde do vinho. Eu não bebo vinho, não. Pelo amor de Deus, tô nem bebendo cerveja. O que que veio o bonde do vinho na minha cabeça? Ó, peguei um palitinho, tá? Pega aí o que tem. Janaína, não tenho isso. Bota o algodão. Janaína, não tenho algodão. Meio difícil tudo que tem algodão, né, amiga? Taca ali cola quente. Porque vai ficar duro que nem aqui, tá? Ó, aqui tá bem durinho. Eu só não vou tacar cola quente pra não ficar gastando muita cola quente. Mas numa emergência, a gente taca cola quente. Tá? Vem aqui, ó. Faço isso. Pouquinho de fogo, gente. Pelo amor de Deus. Não vai tacar fogo na bagaça toda, não. E outra coisa. Eu tenho um negocinho de anos. Tava escondido aqui. Essa pérola aqui. É, eu tentei botar pompom, tá? Aqueles pequenininhos. Mas eu não gostei, não. Mas eu vou... Já que eu botei isso aqui, ó. Deixa eu pegar um pompom de... Quanto centímetro? Não sei. Vou ver. Pera aí. Aí, tive que pegar outra fita métrica. Não sei onde tá a minha outra. Meu Deus do céu. Vamos lá. Ah, aqui. Ó, esse pompom tem 5 milímetros. Meio milímetro, né? Meio milímetro. Essa pérola aqui tem mais de meio milímetro, tá vendo? Eu até pensei em botar aqui, ó. Mas ela vai ficar aparecendo. E a de um centímetro, eu achei que ficou grande. Ó, a de um centímetro fica grande. Tá? Então, eu resolvi pegar essa minha pérola aqui. Ok? Vou tacar ele aqui. Taco ele com a bola quente. E... Dou aquela apertadinha. Excesso. A gente tira. Ele fica bem seguro, tá? Pode ser colocado diretamente no bico de pato também. E agora, vamos pra uma parte. Que é a parte... Gente, olha, outra coisa. Eu botei branco, porque o branco é bonito. Vocês podem estar colocando aquela cor de lápis, tá? Isso aqui eu vou guardar, porque isso aqui vale ouro. Agora, a gente vai pegar esta parte aqui. E vocês vão começar a fazer isso aqui, ó. Ó, tá vendo o pozinho que tá saindo? Você tem que fazer isso bem... Aí a gente faz rapidinho isso aqui, ó. Ó. O suficiente pra pegar e tá fazendo a ponta do lápis. Tem que ser bem rentezinho mesmo, ó. Tá vendo? Mais um pouquinho, Janela? Mais um pouquinho. Vamos pegar aqui agora. Vou comendo a fita todinha, tá? Pronto. Aí, ó. A nossa mão fica assim, tá? Vou juntar esse farelinho. Eu acho que vai dar. Se não der... Aqui, ó. Como é que agarra? Se não der... Eu pego e faço mais. Deixar bem juntinho. Limpa a mão. Agora, você vai pegar uma cola, tá? Eu tô trabalhando com essa daqui do bico fino. Ok? Vou passar aqui. É a parte onde eu quero que vá. E vou passar na parte de cima também. O meu sobrenome é paciência. Tem alguém aqui do meu lado. Tá vendo? Agora eu vou fechar aqui. Minha amiga, é cola personalizada. Janela não tem essa cola. Amiga, tenta ir com cola líquida de silicone. Tá? Agora eu venho aqui, ó. Deixa eu botar mais pra frente a minha parada. É pra vocês poderem enxergar. Ó. E vou... Fazendo isso. Vou pegando tudo que é pozinho. Entendeu? Que tem na mesa. Por causa da cola. E aqui, ó. Isso aqui não vai. Agora a gente vai apertando. Suja a mão. Gente, suja a mão. Suja a unha. Suja tudo. Mas é por uma boa causa. Tá? E assim vai. Agora você vai pegar. Com a sua unha. Você vai o que? Vai endireitar aqui. Deixa eu tirar essa parte aqui. Vai endireitar pra ele ficar reto. E agora, preste atenção. Com a cola já seca. Essa cola aqui, ela pega fogo. Ah, vai com o teste só com o pega mil também. Tá? Pode testar com o pega mil. Normal. Universal. Você vai fazer isso, ó. E vai apertando. Tá vendo que vai sujando o dedo. Ó. Cara, isso aqui é uma mão na roda pra quem não tem, hein? Meu Deus. Ai, pegou fogo aqui. Mas é assim mesmo. Pronto. Deixa eu só arrumar essa parte aqui. Tá vendo que não tá seco. Deixa só tirar essa sujeira pra não sujar o lápis. Pronto. Lápis pronto. Tá? Viga, você bota onde você quiser. Gostando desse vídeo, você já deixa o seu like que o YouTube vai entender que vocês gostam do meu vídeo. Essa parte de trás, que é a parte, né? É, que eu vou falar assim, que é a parte que a gente tem que esconder. Então, eu peguei esse bico, esse lacinho aqui. Eu vou botar ele. Vou colar ele. Essa parte de trás aqui pra esconder essas paradas. Você bota onde você quiser. Eu gostei muito dele aqui. Ó. Boto um, tá? Agora eu vou usar o vermelhinho. Olha o vermelhinho. Também pego essa parte pra gente esconder. Isso você pode fazer com várias cores. Vocês podem também fazer com três. Tá verdade. Boto três, eu não boto. Daqui eu vou já jogar ele mais pra baixo um pouquinho. Tá? Se você pegar e quiser, também pode fazer isso aqui, ó. Ó. Pronto. Pra eles não soltarem um do outro. Deixa eu ver com três. Ó. Com três também fica bom. Tá? Mas eu vou deixar com dois. Mas essa é a dica que eu tenho pra vocês hoje. Obrigada pela participação. Obrigada pelo carinho. Tá? Ui. Vambora, gente. Vamos fazer o nosso volta às aulas. Porque volta às aulas 2024 promete, né? E a gente tem que também ter... Pegar e... Tá trabalhando com a economia também. Tá? Não é só gastar. É também pegar e fazer em casa. Com o que a gente tem usando os nossos materiais. Um grande beijo, fique com Deus e fui!